Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho As amadas torcem-se de gozo Ah, quanta matéria para os jornais Desiludidos, mas fotografados Eles escreveram cartas explicativas Providenciaram tudo Era o remorso das amadas Os médicos? Eles estão fazendo autópsia dos desiludidos que se mataram Pum! 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 sentimentais, e um estômago cheio de poesia. Agora, vamos ao cemitério, levar os desiludidos, os corpos dos desiludidos. Encaixotados competentemente, paixões de primeira e segunda classe. Os desiludidos seguem iludidos, sem coração, sem tripas, sem amor. Única fortuna, seus dentes de ouro, não servirão de lastro financeiro e cobertos de terra perderão brilho. Enquanto as amadas dançarão um samba bravo e violento em cima de suas tumbas. Enquanto as amadas dançarão. Enquanto as amadas dançarão.